Música Música Hoje pessoal trazem para vocês Vídeo De lutas Música 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 Esse e... Como vocês conhecem... Lesse! E o Rirei! Adoro o Rirei e o Alfa, mas eu vou prosseguir! Prefiro o Naruto! Daruto versus Daruto! Oi, Daruto! Eu sou o Daruto! E... Daruto! Às vezes eu saio de dança! Eu sou o Daruto! Nossa! E até agora eu me falei nada, mas eu vou prosseguir! Eu vou prosseguir! Eu vou prosseguir vencer esse cara! Vê facote! Calma! O que é? 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 Não sei fazer o que é de sombra! É isso assim... Ah, é assim! Eu perdi? Ah, eu venci! Tô bom! Cada dia... Ele que vencer mais... Eu venci! E poucos centros! Eu venci! Vem! Eu venci! Não sei! Eu venci! Não sei... Eu venci! Então, não sei! Ai que chato, vamos dançar Imaginação, isso aí é com a gente Eu vou sair agora com o vencedor Eu não sei como um perdedor Toma-se queijo Porque a parada tá muito quente Cadê eu? É subir Nossa, eu vou pegar muito leve Eu tô pegando bem leve Ai, eu acertei Caraca Eu tava de bem, bem bom E ainda acertei Só muito prova Muito, mais muito, mais muito, mais muito, mais muito, mais muito Agora eu vou começar com ele Pra ver se ele consegue vencer de todos eles Só com poder Agora vai ser batalha de verdade Um dos dois Hokage Eu acho Mais um Vai sair vitorioso E será ele É É É É É É Pronto Porque eu sou Mips E pessoal Não sei se vocês gostaram Mas a minha nova entra ali Eu esqueci de mandar pro Youtube Mas tá tudo bem O negócio Ele morreu Então Ele morreu Ele é até Errol Ele morreu Ele é Pedeu Oh, venci de tudinho Ah, não, falta esse Até agora eu tirei Até agora eu tirei Me encostou um dedo em mim Não acredito Acho que ele vai acertar Isso, ele vai acertar Por favor, dá certo Vai ser o meu recorde Ah, não, ele me acertou Que louca Todos eles contra ele Ai, foi o meu campeão daqui Vai, vai Vai, anda Vai logo Anda, que chato, vai E aqui, cê negão, eu tô funcionando Essa foi a vez, espero que eu tenha gostado Valeu, fui, tchau E espero que vocês tenham gostado da minha intro nova Tchau, fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau